O dia de cooperar também aconteceu em Mariópolis neste sábado. As cooperativas juntas estiveram na Praça da Cidade, arrecadando alimentos e materiais de higiene que deverá ser entregue a quem mais precisa. O IAC é representado pela OACB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. E neste dia aqui em Mariópolis, a nossa ação vem em prol da solidariedade com as pessoas. Estamos arrecadando alimentos e materiais de higiene e limpeza, que serão depois repassados para assistência social, destinar para as famílias do nosso município. O dia C proporciona uma união entre as cooperativas que visam ajudar as pessoas. De acordo com a Edna, a parceria deu certo. Essa é a melhor parte realmente, porque realmente todas as cooperativas engajadas nessa ação, a gente mostra realmente a força do cooperativismo. Cada um fazendo a sua parte, no final a gente colhe bons frutos. O dia C, dia de cooperar, reúne seis cooperativas aqui da cidade. Além das cooperativas, também o Rotary, a entidade do município, está apoiando o evento, que visa principalmente ajudar o próximo. O Rotary Internacional é o dar de si antes de pensar em si. Então o Rotary está sempre buscando formas de ajudar a comunidade, de ajudar a sociedade a transformar num dia melhor, transformar o bem-estar do servir. A gente sempre fala que a gente doa algo que dinheiro nenhum paga, que é o nosso tempo, é o nosso trabalho, é o voluntariado. Então com certeza está no sangue do Rotary no isso.